Você tem até no seu canal aquela carteirinha que você faz pública. Pelo que eu acompanho lá, a sua carteira não é uma carteira muito concentrada, você tem uma diversificação boa, mas é uma carteira que, pelo que eu vi, é voltado para a geração de renda passiva. Eu vou montar uma carteira para quando eu tiver 60 anos de idade, para que ela me pague dividendos, uma boa renda. Como é que você ganha dinheiro no Brasil com dividendos? Vai ter banco, aí eu vou ter algumas empresas de energia. Tem Taesa? Explica, então, para a gente aqui, para o pessoal, por que a escolha dos fundos imobiliários, por que, às vezes, não só 100% em ações, pagadores de dividendos, como que você olha essa questão do portfólio que você monta lá? Tá. Primeiro de tudo, eu montei uma carteira no canal, que era... Inclusive, chegou a um milhão, né, lá? Chegou milhão a carteira. Eu montei uma carteira primeiro, que chamava a carteira Você Decide. Quem é de 2018, 2019, vai lembrar. O que eu fazia? Eu mostrava as ações, falava de duas, três ações, aí em qual que eu deveria investir para a carteira. Cara, só que o pessoal votava... Ah, o pessoal escolhia. Escolhia, isso. O pessoal votava muito mal, cara. Sou o torcedor. Gente, tem certeza que não é para investir aqui no... Santos Brasil, tá tanto! Porra, aumentando exportação, importação. Não, não é para investir. Eu falo, caramba, aí uma outra ação merda. Não, não, essa aí a gente quer que você investe. Fala, puta. Aí virou um Frankenstein. Aí eu pensei, pô, não dá certo. Conversando com a minha esposa, e já também pensando no longuíssimo prazo, eu falei, porra, eu vou separar do meu dinheiro e vou montar uma carteirinha para a minha aposentadoria, contando 60 anos de idade. Eu agora estou com 46, né? Eu sei que não parece e tal, mas estou com 46. E aí o que eu pensei? Eu vou montar uma carteira para quando eu tiver 60 anos de idade, para que ela me pague dividendos, uma boa renda. Quais são as características dessa carteira? Então eu queria fazer isso na física para mim. Separar um pedaço do meu dinheiro, deixar, e com o resto eu fico no meu dia a dia, pronto. Aí comecei a pensar nas características, cara. Uma carteira previdenciária tem que ter isso, aquilo, aquilo. Não pode ter mais de 5% no mesmo ativo, tá, 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 tá. Aí criei a lógica e falei, cara, eu vou deixar isso público. Por quê? Porque eu vou mostrando as minhas operações. Senão a galera reclama. Pô, o que você está fazendo aí? Não sei o quê, pô. Pô, às vezes fala que você só fala e não faz. É. É uma boa forma de provar também. É. Inclusive era uma corretora separada da... Da que você tem. Da minha do dia a dia. Eu tenho uma corretora só para a carteira do canal, que não é a carteira do canal, é a minha carteira de aposentadoria. Entendi. Então eu tenho todo o cuidado do mundo ali. E volta e meia eu publico as regras da carteira. Entendeu? Tipo, ah, não posso alocar mais de 5% num ativo, não posso concentrar em segmento, tem que ter quase metade em fundos imobiliários para me gerar uma renda mensal para reinvestir. Entendeu? Entendi. Cara, e a carteira está subindo muito de dividendos, está indo bem. Tem algum setor, falando primeiro de ações aqui, tem algum setor que você tem mais exposição lá? Por exemplo, sei lá, às vezes você tem mais bancos ou mais seguradoras ou elétricas. Então, esse é o problema, né? Como é que você ganha dinheiro no Brasil com dividendo? É meia dúzia de empresa. São dois ou três setores. Dois ou três setores. Você vai ter banco, aí eu tenho Itaú, que eu gosto, acho que é o único banco que está jogando o jogo de tecnologia, de bancão. Bem, na verdade. É. Eu tenho o Banco do Brasil. Que não tem como não ter, né? Pelo dividendo. Não tem como não ter pelo dividendo. E eu peguei lá atrás muito barato. Sei lá, deve estar com 40, 50, 60% de rentabilidade na carteira. Só que quando eu trocou o governo, eu fui obrigado a vender um pedaço da minha posição. Pelas minhas regras. Eu não posso estar exposto a uma empresa. Ah, passou da sua porcentagem que você quer ter no portfólio. Além de ter passado dos 5%, que subiu muito, é uma empresa com extrema ingerência do governo. Então, peguei e vendi um pedaço, tá? Aí você vai ter o quê? Banco do Brasil, BB Seguridade, que também é uma boa empresa. E se beneficia da Selic cara. E na carteira também. Essas três aí. Aí eu vou ter algumas empresas de energia. Tem Taesa? É, pô. Quem não tem Taesa é louco. É maluco. Mas agora... Eu falo isso também. Então, mas agora não tá tão boa. Tá tão óbvio assim, né? É. Mas deixa todo mundo falar mal, que ela volta a ficar. Que volta a ficar, exato. Ação é muito cíclico também, até no comportamento. Fundo imobiliário também. Muito viés isso, né? Vai todo mundo falando bem do negócio. Ah, subindo, 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 subindo. Aí, de repente, não muda nada o fundamento. Mas todo mundo começa a falar mal. Taesa não vale a pena, não vai pagar mais dividendos, os projetos são ruins, não sei o que, tal, tal. Caralho, há dois anos, era a melhor empresa para os próximos 20. Aí passa dois anos, é a merda. Não é mais, exato. É bizarro isso. Pô, mas não era para os próximos 20, não, não, não. Tá horrível. Aí vai cair, cair, cair. Cara, aí quem entende vai acumulando. O que você tem que tomar cuidado é justamente com as que são sempre as melhores, no melhor momento. Banco do Brasil mesmo, eu peguei, cara... Quando ninguém queria. Ninguém queria. Eu falava Banco do Brasil, pô, tem certeza, Charlão? Olha o Bradesco aí. É, olha o Santander, só falam do Santander, falam, não, 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 cara, Banco do Brasil dá de 10 no Santander em termos de oportunidade, naquele momento, estava muito barato, entendeu? E a gente não precisa nem ir tão longe, se eu for pensar isso, falavam de Banco do Brasil em janeiro. Em janeiro. Em janeiro. Tudo bem, existia uma maior incerteza? Existia. Mas aí se você parava para olhar o negócio, você via que não tinha como virar o mesmo Banco do Brasil de 2015. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Então, você, o cara comprou a 30 reais o Banco do Brasil, em vez de comprar a 50 reais. E em termos de fundamento, em seis meses não mudou absolutamente nada. O resultado continua bom, o dividendo é bom, o payout é alto, as datas estão aí divulgadas de quando você vai receber o dividendo, quando que é a data com. E aí, aquela coisa que você falou, é a oportunidade de você comprar um negócio, que valorizou, e o John Coste na sua carteira, você comprou um preço mais baixo. E aí, eu concentro em ações, só que, eu concentro nessa empresa, são 10 ações. Só que, vamos lá, eu gosto das ações, só que elas não têm uma data certinha para pagar. É. Não entra dinheiro todo mês. É, isso é verdade. E na minha cabeça, uma carteira para aposentadoria, para que eu reinvista, eu preciso de dinheiro todo mês. E quem paga dinheiro todo mês? Ali, na mão. Fundo imobiliário, cara. É a caixa registradora. Qual o segredo dos fundos imobiliários? Aí a galera tem que guardar. Paciência, cara. Mira o fundo que você quer e fica observando. Uma hora ele vai cair no teu colo. Os fundos ficam oscilando. Óbvio que, agora com a queda da Selic, os fundos subiram muito. Exato. Mas eles ficaram um tempão embaixo. Não, e ficaram um tempão embaixo com o pessoal falando. Selic vai para 15, os caras ficavam chutando. Quem vai investir em fundo imobiliário com Selic? Aí, tudo estava lá embaixo. Só que era o momento para comprar. Se você queria comprar fundo imobiliário, era ali. Cara, eu peguei vários fundos imobiliários que estão na carteira da aposentadoria do meu canal. Ou seja, publicamente, pagando 0,90, pagando 1% ao mês, cara. Agora, essa cota subiu para cacete. Ele está pagando menos proporcionalmente. Mas eu estou feliz para caralho, porque eu estou ganhando 1% sobre o que eu investi e a minha cota ainda subiu muito. Só que é paciência. A gente está, tipo, ah, eu queria aumentar a mão em fundo de logística. Deu problema com as americanas. Aí tinha lá o GGRC11, com o imóvel grande das americanas. Saiu de R$120, R$130 para R$98. Pô, fui pesquisar, mas como é que é esse imóvel? Dá para arrumar um outro locatário se der merda? Dá para não sei o que bom? Dá. É um bom risco. É só esse. E aí estava resumindo. R$98. Já está R$120 de novo. Então, é uma oportunidade. Tem algum segmento de FII, assim, que você mais gosta? Pisando, assim, essa questão de previdência, assim? Porque eu, de novo, eu não tenho fundo imobiliário na carteira, então eu posso estar muito leigo aqui de falar isso. Me corrija se eu estiver errado, Igor, se você também souber. Mas, por exemplo, eu entendo que a depender do segmento do fundo imobiliário, você vai ter um nível de risco a mais ou a menos aqui. Então, por exemplo, sei lá, até para uma tendência de sociedade, talvez os fundos de logística, por essa questão de, pô, de galpões, e-commerce, esse crescimento, talvez seja melhor, posso estar errado aqui, do que, por exemplo, um fundo de escritório, sei lá, se o pessoal virar home office. Era o que se falava no passado. Então, assim, o nível de risco pode mudar. Isso estava no preço. E esse nível de risco pode mudar. Tem algum que você acha, assim, que, sei lá, gosta mais nesse sentido? Cara, eu gosto mais do que está me dando dinheiro. Ou o que está barato, sei lá. O que mais me deu o dinheiro, e que, puta, eu falei tanto, eu quase implorei, pessoal, não é uma recomendação, mas... Olha aí, porra, entendeu? Foi o HTMX, que é um fundo de hotéis. Por quê? Ele apanhou muito, são quatrocentos e poucos quartos de hotéis, todos em São Paulo, numa boa localização. Ibis, Intercity, esse tipo de... De quarto, de hotel, tá? Ele administra quatrocentos e poucos quartos. Quando veio a pandemia, o que aconteceu com a receita do fundo? Zero. Não tem dividendo. Dois anos sem dividendo. Aí a cota saiu de 180, em alguns meses, 150, pra 75. E não pagou dividendo. Só que, no relatório do fundo, ele ficava avisando, olha, mês que vem não vai ter, mês que vem não vai ter. E aí teve um relatório que ele falou, olha, zeramos aqui o passivo. A festa vai começar. Não foi nessa... Nesses termos econômicos. Mas, cara, eu olhei o relatório e falei, porra, a festa vai começar. Público. Tá no relatório do fundo. Não é uma informação... Privilegiada. Privilegiada. É privilegiada pra quem tem uma impressora em casa, pra imprimir o relatório e olhar. É que eu gosto de imprimir ainda. Aí eu olhei isso. Paralelamente, eu venho muito pra São Paulo, fico aqui, eu gosto de ficar em hotel. Mesmo no ano próximo, às vezes eu fico em hotel aqui e tal. Eu comecei a ter muita dificuldade de achar hotel. Disponibilidade, você disse. Disponibilidade. Aí foi o... No meio do ano passado, assim que abriu tudo, começou a ter evento pra caralho em São Paulo. Evento de noiva, de padaria, de supermercado, de sex shop, de tecnologia. É que tava tudo querendo explodir, né? Não conseguia. Tudo. E gente fazendo dois eventos, três eventos e tal. Aí eu comecei a conversar com as pessoas do setor, o pessoal, o Charles. Cara, até o final do ano, tudo loucado. Tamo tendo que realinhar coisas, subir preço. Opa, vai pagar, vai subir preço e tal. Resumindo, tá com 50% de alta do ano passado pra cá. E o dividendo vem o gordo, né? O dividendo tá vindo muito gordo. Também, inclusive, por um motivo. Esse fundo, além dele pagar, distribuir, o rendimento dos aluguéis, da estadia da galera, ele vem de, sei lá, um quarto por mês. Ah, tá triste. No relatório, você vê lá, receita, hotel, hóspede, sei o quê. Ok. Venda de unidades. Tanto. Incorpora, né, isso no... Aí, olha que loucura. No mês que ele vende uma ou duas unidades, o yield vem alto. Aí, o que acontece com a cota? A galera, caralho, tá pagando muito só. Deixa eu comprar, né? Aí, no mês, ele resolve não vender um quarto. Aí, yield, 0,50, 0,60. A galera, caramba, Charlão, esse fundo você falou uma porcaria, não sei o quê. Aí, o fundo despenca. Então, esse fundo, ele tá sempre dando oportunidade. Quando eu falo pras pessoas que fundo imobiliário pode te dar dinheiro, não é só o valor da cota. É você também entender um bom momento de entrar. No final de 2019, início de 2020, antes da pandemia, eu já falava muito de fundos imobiliários. Cara, os fundos estavam esticados demais. No início de janeiro, se eu não me engano, 4 de janeiro ou 5 de janeiro de 2020, tem um vídeo meu no canal, onde eu vendi aquele fundo MXRF11. Agora tá 11 reais. Tava 14 reais. Tava super esticado. HGLG, todos os fundos estavam super esticados. Então, deu pra gente ganhar muito dinheiro com fundo imobiliário de 2018, 2019. Vender um pouco antes da pandemia. Comprar na pandemia. Subir de novo. E esse período inteiro ficar recebendo o dividendo, cara. E reinvestindo. E reinvestindo. Aí tem gente meio que fala, ah, fundo imobiliário paga pouco. Cara, então beleza. Então, se 50% tá ruim, 30% tá ruim. Mais os rendimentos, mais... Quer ver um negócio? Tem bons fundos pagando 1% ao mês. Quem travou há 2, 3 meses atrás antes dessa alta. Significa que em 3 anos, você vai ganhar de 30%, 40% só de yield, ok? Isento de imposto. Isento de imposto. Eu quero ver quem aí tá atrás das câmeras, assistindo a gente, que tá com 30%, 40%, 50%, 60% de rentabilidade na carteira. Não tá. Então, o pessoal não quer esperar 2, 3 anos, aí fica pedalando a bicicleta na lama e você não sai do lugar. O fundo imobiliário na carteira... Você vê, a minha carteira, gente, não é só de fundo imobiliário. A carteira é de aposentadoria. Mas quase metade tá em cima de fundo imobiliário. Por quê? Porque o senhor garanto que a minha carteira vai estar sempre bem no positivo. Porque todo mês entra dinheiro. E outra, você acaba tendo aquilo que a gente falou aqui, que no momento de queda... É que no momento de queda, alguns fundos imobiliários pararam de pagar. Mas no momento de queda, você ainda tem dinheiro entrando pra poder fazer novos aportes e aproveitar oportunidades. Que em ações não acontece, né? Então, tem até um cara botando assim, pô, o cara faz trade com o FII. Pelo amor de Deus, eu não faço trade. Eu vou olhando... É uma questão de oportunidade. Oportunidade cirúrgica ali, aqui, um imóvel, um negócio. Aí, porra, pintou uma crise aqui no fundo. É uma oportunidade? Não é? Ah, não, é uma roubada. Opa, então tudo bem. Então tô fora. Aí, qual o grande problema da minha carteira? Ela não gera emoção. A volatilidade dela é baixa. As pessoas que estão assistindo a gente não querem só dinheiro. Querem emoção. O cara quer chegar no almoço. Caralho, meu irmão. Comprei Gol, subiu 18%. Caralho, é verdade. O resto da carteira do cara é Oi, Irbe Cielo. Cash Trash. Tá tudo fudido. Mas, porra, comprei Gol, subiu 18%. Então a minha carteira não tem emoção. Eu tenho emoção em cripto, em outras coisas. Mas, um pedaço da carteira, o que eu fiz pra dar emoção sem correr tanto risco? Eu tenho ETFs mal 11. Então, caso a Bolsa dê uma andada absurda, tipo, cara, passou o arcabouço, o Haddad zerou o déficit, o Lula ganhou o Nobel da Paz, a corrupção acabou no Brasil. Não vai acontecer, mas estou dando um exemplo. Caso tudo isso aconteça e a Bolsa dispare, além das minhas ações dispararem, o índice de small caps vai andar violentamente. Então eu tenho ali, agora, uns 6, 7% em índice de small caps. Vou levar isso pra 10%. Você tem o índice. Você tem o índice. O índice, é. Eu tenho o ETF, o small 11. Isso na carteira de aposentadoria também. Entendi. Então é uma emoção, né? Não, e o... Mas você tem também uma expulsão a Estados Unidos nessa carteira? IVVB 11, recente, já tá no lucro. E aos pouquinhos eu vou colocar mais coisa. E crédito você não tem nessa carteira? Não, nem pensar, cara. Puta que... Não tem renda fixa. Só um caixa. Ainda não. Tem um caixa. Tem um caixinha. Um caixa que é 100% a day. É. Entendi. Tem um caixinha. Hoje dá pra manter caixa, né?